Eu levei tempo pra te encontrar E quando eu acordo penso ser um sonho Mas logo, logo ligo pra você Quando eu sonhei, meu Deus Eu sonhava assim o tempo todo Quando eu te vi, eu falei com Deus Clamava feito louco Mas quando eu te pedi Que tudo era do meu gosto Como eu gostei Quando eu te vi, meu coração batia feito louco Eu quero amar você Sem perder tempo enquanto a vida passa Eu quero amar você Até se perceber Eu quero amar você Mesmo em idade avançada Eu quero amar você Amar você Como Deus fez pra ser Como Deus fez pra ser Quando eu orei, meu Deus Eu sonhava assim o tempo todo Quando eu te vi, eu falei com Deus Clamava feito louco Mas quando eu te vi, vi que tudo era do meu gosto Como eu gostei Quando eu te vi, meu coração batia feito louco Eu quero amar você Sem perder tempo enquanto a vida passa Eu quero amar você Até se perceber Eu quero amar você Mesmo em idade avançada Eu quero amar você Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho